Ontem nós noticiamos com exclusividade aqui no Cidade Alerta, detalhes de uma operação policial no bairro Atalaia. Durante a ação, um suspeito morreu em confronto com a polícia. E quem vai trazer mais informações sobre esse caso é o comandante da Rádio Patrulha, o Tenente Coronel Jorge Melo. Vamos ouvir. Em relação à operação, à abordagem policial ontem no bairro Atalaia, especificamente na Vila do Rato, tratava-se de um local conhecido como um ponto de tráfico de drogas e também de distribuição. O que acontece ali é que traficantes marginais inseridos no meio daquela comunidade acabam provocando terror nos moradores, inclusive determinando, expulsando moradores. Nós temos relatos, nós recebemos denúncias de que traficantes ali acabam também expulsando moradores, aterrorizando as pessoas de bem que ali residem. Ontem, especificamente, durante o patrulhamento, as equipes obtiveram a informação de que um grupo de marginais estavam na localidade utilizando capuzes e armas de fogo e resolveram deslocar até lá para abordá-los. Como já foi dito, na aproximação das equipes, eles perceberam essa aproximação e já começaram a desferir disparo de armas de fogo na direção dos policiais. As equipes prontamente se defenderam da injusta agressão e desse confronto resultou que um deles acabou sendo alvejado, os demais conseguiram escapar dessa abordagem. As equipes prontamente socorreram esse indivíduo, essa ocorrência foi apresentada na delegacia, ainda sem a identificação desse cidadão. Não chegou ainda a identificação dele, mas o relato que nós temos é esse, que é um ponto de distribuição de drogas ali no bairro Atalaia. Inclusive, alguns traficantes, eles se inserem ali naquela área da praia ali na Sinelândia para promover esse tráfico. Isso também é do nosso conhecimento e alvo também de abordagem de operações policiais no intuito de coibir o tráfico naquela região ali, juntamente com as equipes do BP Tour, no intuito de trazer toda a tranquilidade para aquela comunidade.